quem tá tirando em mim meu Deus ó tem alguém aqui ó jogo das armas fazer coraçãozinho então né tá mãe matando meus colegas pode matar meus colegas por favor quem tá tirando em mim gente olha isso pera ai vocês vocês viram isso gente não 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 muito estranho isso aqui isso tem que ser visto isso ai mano tem que ser revisto cara porque não pode né já era caramba acho que eu apertei um botão meu Deus do céu não vai dar essa parte daqui vai ser uma porcaria mas eu vou tentar fazer alguma coisa pelo menos não passar tanta vergonha os caras conseguem matar apontando para cima o que é mentira que eu vou morrer ainda o que é o meu Deus o shot ganha pela ação Gente, eu tô com muito ping Eu tô morrendo, tipo, atrás das paredes Atrás dos obstáculos Eu tô ficando um pouco preocupado Ficando preocupado, hein Não ressentimentos Não ressentimentos Isso aqui Mira, caramba Caramba, time Vamos reagir Nem que seja gritando de dor Vamos reagir Poxa, morreu de que, meu filho? Reajam, reajam Nem que seja de um grito assim Tipo, ah não, de novo Pagarás com a vida Tem alguém aqui com um lag Que monstro, hein Ô mãe Tô podendo não, hein Bomba velha Meu Deus Eu dei dois tiros no cara E o cara aparece como 100% de vida Deve ter feito só cosquinha, então Opa Mano, não é possível, cara Não é possível Não é possível, Santos, cara Behind, 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 behind aqui Tá, pinga Vou morrer Poxa, que... Os caras não morrem, véi Meu sangue, Jesus Ai meu Deus Nossa, meu carinha voou Filho da mãe Boa, Leandro Isso tá indo longe demais Opa Você tá indo longe demais, senhores Bombe Mano, 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 mano Não Não, 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 não Vai, vai Obrigado 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 Ele tava me procurando Mano, eu tenho certeza De que ele tava me procurando Eu tenho certeza que ele tava me procurando Filho da mãe Ele tava de Golden Gun também Eu sei que ele tava porque tava 25 lá também Filho da mãe Vamos trocar Porque isso aqui já tá ficando pessoal já Agora o cara Deixa de matar com arma Ele vem correndo e se joga pra matar com... Não Barri Barri